o aparecimento G2A compra e venda de jogos baratos, link na descrição e aí galera beleza não está baixando na parada com mais vídeo detonado do batman é Arkanzylon parte 11 se não me engano vamos ver qual é a parte que eu já encheci é parte 11 bora então jogar parte 11 do batman Arkanzylon aqui galera temos que ir atrás do rastro da doutora doida lá da shingling não sei das contas da shingling é passar de flango bem mais vamos lá então a gente vem por aqui ó e bora ver abrir uma porta aqui voltamos pra onde? pro começo aqui mas e agora? estamos pro começo aqui um pouco mas vamos vascular a área galera achei que a filó está latindo não sei porque mas deixa latir vamos vascular aqui a área toda vamos vascular a área aqui né galera a gente encontra a guria lá pra cima tem aquela estátua lá não sei se vocês lembram que eu mostrei pra vocês não sei se eu mostrei ou não mostrei vamos lá pra ver essa estátua aqui ó da aranha daí tu escaneia ela tu consegue as coisas também deixou agora pouco mas parece que o litro está azedo velho foda isso beleza aquela aranha ali pra escanear se eu escaneia de primeira que o charada falava tu pegava ponto eu acho que até agora eu só escaneei uma aranha até agora mas tudo bem vamos procurar o caminho aqui né localiza a doutora Yang e vasculie a mansão pra achar ela e achar as provas vamos pra cá então galera aqui vai ter esse escapang aqui ó tá um inimigo ele tá armado ó ele vai tentar matar os inocentes ó vai aqui agachado e dá uma palada nele ó pra poder acabar a caça do Feliz acabamos com ele ó igual tem jogando o jogo online aí ó HA ISSA o que faz aquele colar? o que faz aquele som? o que faz aquele som? é o colar de suicídio o que soa estranho colar de suicídio? tem algum outro nome mas... nós apenas usamos as partes de monitoramento se derrubar muito bem o alarme vai sofrer e assim é o meu colar e assim é o meu colar entre os lugares como você gosta desse abel bat? estando por dentro no... ah... o vento eles estarão lá agora eles não estão tão desesperando um pequeno em casa eu vou te dizer eu não vou despoilar e deixar eles saber que você está chegando beleza? pegar uma nova atualização agora eu vou te dizer do batrengue só que é o seguinte galera vocês viram? perceberam? que o cara está com o colar né? esse colar pra que que é? se tu acabar com o inimigo esse colar vai ficar dando barulho ele vai chamar atenção até se tiver um monte de inimigo por perto e tu acabar com esse cara e o colar apitar eles vão atrás o cara está dando esse colar esse colar é pra chamar nossa atenção até tem que ter cuidado porque assim por exemplo tu vai acabar com o inimigo o colar dele vai fazer barulho o que que vai acontecer? os caras vão atrás do barulho do colar e é melhor a gente se esconder até porque o colar agora foi barulho quando a gente apaga o inimigo a gente tem paciência tá, os dois caras estão aqui colar com esse maluco aqui pra ver deixa eu ver vai ai meu filho fala alguma coisa ai o Cass está na sala do Nick o Dundas está atacando a defesa você melhor ajudar eu vou cuidar você fica aqui o doutor não fala não é ele falou que o Cass está na próxima sala o Cass é pro outro policial que ele está levando barulho dos infernos que manda ser retardado também né o cara quer bater de frente acha que é o Batman não consegue nada e se fodeu vamos até que ajudar esse Cass só deixa eu ver qual é a porta aqui ó pra cá ó essa parte aqui vai ter os inimigos aqui galera tem que ter que dar aqui essa parte ai ó tem cheio de inimigos nessa parte ai ó tem oito inimigos não é seis inimigos e tem seis armados ó aqui que eu falo pra vocês ó esse colarzinho ó se eu apagar esse cara o colar dele vai fazer barulho e os caras vão tudo atrás desse maluco por causa do colar óbvio que está fazendo barulho a gente tem que se mandar aqui o mais rápido possível quando ele apagar o colar faz barulho ó vai fazer agora ou não né vai tomar essa daqui só a gente terra tudo já vão ter que sair daqui né galera aí outra área eu quero saber que é deus cadê os outros caras vou ver pra cá então ó ó falei pra vocês ó colar agora começou a fazer barulho ó e os malucos já estão ainda atrás do cara que tá fazendo barulho melhor se mandar então deixa o bando separar galera deixa o bando separar quando ficar só um só sozinho daí tu ataca no caso tem uma quis perdida aqui ó lá no canto lá ó queria tentar acabar com ele mais rápido possível vamos ver se eu consigo vamos ver se eu consigo tenta ir com o tenta acabar com isso aqui ó deve apagar esse cara aqui ó os outros estão lá atrás mas a lerdeza do batman é de primeira qualidade né beleza foi mais outro esse aqui é a mesma coisa vai começar a fazer barulho por causa do colar temos que mandar daqui mais rápido possível vai meu filho anda lerdeza paralítica velho tartaruga paralítica velho agora esperar os caras virem pra lá eu não vou dar a chuva de planada aqui porque tá tudo aqui reunido os caras que sobraram ó os quatro estão aqui tem um aqui na ponta e dois lá em cima só que esse aqui eu vou dar merda porque cadê o outro cara que tá aqui ah o outro tá ali ó não não tá ali não é uma caixa ali um for pra lá ver o barulho né porque onde o barulho tá indo estão ainda atrás ó tem três aqui só que tá faltando um cadê esse cara uma brincadeira aqui de vai e vem o bom combate uma brincadeira até os caras tendo pra lá deixa eu ver vou dar um raio x cadê os quatro aqui ó o cara apagou ali ó deixa eu ver onde é que eu vou porra o outro tá aqui ó só que se eu atacar esse cara os três vão tá ali os outros três vão ficar ali é esse aqui deve ser na sorte mesmo o negócio eu espero aí eles eles se separarem de novo galera com uma hora eles vão se separar um cada um vai pro seu canto vigiária daí nessa parte a gente ataca cash aquele cara ali ó que tá na cadeira ali ó amarrado e tem que salvar esse cash que foi pego você é o burro dos infernos por tua culpa eu vou ter que me arriscar vai fazer o que né batman assim espera um pouco quando ficamos seguindo desce esse ataque desce esse ataque aí ó que é o ataque planado beleza apagou o cara vai porra me viram se fuder velho essas merda me viram porra foi tacar o cara os cara me viram eles não me viram por causa do soco me viram por causa do barulho do colar e eu vou tomar no cu de novo eu vou morrer eu vou morrer eu vou morrer eu tô morrendo eu tô morrendo eu tô morrendo eu tô morrendo tá os cara sumiram só que os três estão aqui agora matar ou morrer quer dizer agora acabar com os cara morrer né o batman não mata bora então vem tá tem um aqui e os três sobraram aqui ó um tá vindo aqui pra ponta outro tá ali no canto e o outro tá aqui em cima quando ficar no modo seguinte já vem pra cá e já vai pá tá uma viado o problema é que o batman também dá um soco muito alto só que o colar dá barulho aqui corre meu filho vai porra demorei demais velho o problema é que o batman demora demais pra fugir daqui tu usa aquele arpão dele aquele gancho ó deu merda e eu vou morrer por causa dessa bosta aqui que demora mil anos pra ir pra puxar um arpão ó caralho velho bicho demorado não morri mas tá quase morrendo ai meu filho tu não é uma merenda não porra tá cadê os caras tem um aqui cadê o outro tá o outro lá na ponta beleza se eu conseguir acabar com esse cara aqui vai ser mais fácil o outro tá ali na ponta lá do norte ali ó esse aqui tá aqui embaixo da gente tem que acabar com esses caras então ataca batman vai meu filho ataca 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 velho ataca vai meu filho beleza apagou o cara agora tem que vazar daqui né cadê o outro agora cadê o ultimo agora agora falta um só tá cadê esse cara velho ah não tem um cast mais um na cadeira agora que eu percebi são dois caras na cadeira tá cadê o ultimo inimigo velho o cara que tá invisível agora é é eu não consigo achar o cara o inimigo ele fica com um ponto vermelho marcando pra quem não 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 tá vendo ali cadê velho cadê o cara oxe cadê o cara porra cadê o jumento velho fala filho rapariga aparece ai porra aparece ai o abestado cadê o cara cadê o cara velho eu não tô achando maluco cadê o estepô velho ah tá ali ó tá ali embaixo não me vê não me vê vai lá dá uma planada no cara vai bate ei conseguimos agora apaga o cara vai apaga o cara batman apagamos beleza conseguimos ia quase morri cheeeins cheeeeen insuos conseguimos ainda aguentando nosso life beleza vamos salvar os cara né só que eu quero ver aqui uma coisa aqui ó os cara querem ajuda beleza vocês querem ajuda meus filhos A gente vai te ajudar vocês Só que eu quero ver o que que tem aqui, ó O que que tem aqui? Pegar o bate-gancho aqui, que se quiser, a bate-garra E vamos aqui Puxa essa grade aqui Bora aqui, então Vamos ver o que que é pra cá Opa Não, aqui a gente volta caminho só Acha alguma coisa aqui secreta? Ah, tem aqui uma charada aqui, ó Dei uma charada aqui Pega essa charada aqui Troféu de charada encontrado, a gente liberou Liberamos aqui Só aumentamos nosso live só, é? Que mal Eu achei que... Ah, aumentamos nosso live, pegamos experiência Eu achei que ia pegar alguma coisa secreta, mas não pegamos Só sei que apagamos os caras Vamos aqui, só vai os caras então Só vai esse maluco aí que tá amarrado Um... 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 Obrigado O Joker quer eles, isso faz eles importantes, fique aqui, eu vou encontrar eles, não é um problema, eu vou tirar o rádio e ver se algum outro está ao redor. Os caras vão sempre chegar atrasados né, ai filho, porque está depressivo ai ó, o cara não fala, beleza, não vai falar não ué, o neguinho, o carenquinha sentou aqui, tá cansado meu filho, agora vocês desaparecem é, depois de eu fazer a porra toda vocês desaparecem né, aproveita e aprende aqueles malucos ai que eu bati, que já sumiram já, vai entender, então ai galera, o negócio é tentar vir para cá ó, eu vou entrar aqui, e vou na outra parte, essa porta está para frente ali ó, que eu vou dar lá no escritório eu acho, também nessas portas aqui ó, isso, opa, está errado, essa aqui se não me engano, não sei se é para cá, peraí, ou é para cá, peraí, tem uma coisa aqui para pegar aqui, mas como é que eu vou botar o gel aqui, se não consigo ó, o Batman não consegue colocar o gel, se é o gel explosivo aqui em cima ó, ele não consegue mirar, o jeito nenhum, caralho, o gel explosivo não dá liga, beleza, para cá não é, aqui deixa eu ver, aqui disse que é para cá, mas aqui é saca só, não tem como passar ó, a porta disse que é para cá, mas não tem como passar, tem que ver o jeito de entrar naquela porta ali, bora pesquisar, bora, vamos bascular a área então, deixa eu ver aqui, vamos ver se vai dar certo não né, essa parte aqui ó, foi onde a gente veio pelo caminho, eu acho, vamos ver né, vamos bascular a área, se a área está dando errado, tem que ver a área certa, então galera, bora pesquisar, tá aqui não tem como entrar, beleza, se eu vim para cá vai ser aquela mesma coisa, aqui eu vou estar voltando, tem que ver uma dessas portas aqui, aparelho que vai lá que tem ponto exclamação do escritório, velho, novas gravações mostram que é uma estranha, ok, requisição, ah não, não consegui ler, problema é esse, a gente tenta ler os bagulho aqui, e some, deixa eu ver se é para cá, velho, tem uma porta aqui, abre, abre a de sesamo, abriu, e agora? Amadeus ficou louco, ok, ou ele estava apenas tonto, eu vou saber tio, botar uma charada aqui, não consegui pegar, vamos ver se é para cá vai ou não vai, tem uma grade aqui, vamos ver se a gente encontra alguma coisa aqui escondida ou não, vai descer aqui, aquela dentadura aqui ó, do Coringa, beleza, acabamos com essa dentadura aqui maldita, e agora? Vamos ver se a gente libera alguma coisa aqui ou não, libera, pelo menos o meu life aumentou um pouquinho, já é uma grande ajuda já, deixa eu ver aqui, está uma grade aqui, não, essa porta, essa porta aqui está fechada, se está para cá não vai, não, caminho para cá não é não, um monte de desenho doido aqui na parede, vai ver se são esses prisioneiros que desenharam aqui, mas coisa muito doida até, vamos para cá para ver, para cá não tem como ir, não, a porta está aqui, deixa eu ver, a porta está aberta, não, está fechada, a gente vai na arma boa achando que a porta está aberta, tu vai ali tentar abrir a porta, o que é que dá? a porta está fechada, é uma maravilha né galera, é uma coisa de louco pelo amor de deus, vamos para cá então, novas gravações de transferência aqui na sala, beleza, o negócio está aí para aqui para ver né, liberar a passagem então, Charada falou que tem umas anotações aqui de transferência de alguém, a gente quiser ver aqui, é mais uma charada, mas eu quero ir lá no objetivo, lá galera, eu quero ir lá procurar o escritório da mulher, vamos procurar, eu não vou cortar não, até chegar lá eu vou mostrar para vocês como é que chega até lá, isso eu descobri nesse vídeo até, os caras estão tudo armados até os dentes, acho engraçado isso, os caras, os policiais estão armados até o dente, mas de vez de atirar nos bandidos não, eles são refém dos bandidos, e não consegue matar, não consegue atacar os bandidos, que usa tacos de beisebol, usa pedaços de cano de vidro, daí tem que ser o que, aí gente, para poder atacar esses caras, daí quando a gente apaga os caras, eles aparecem todos se achando esses policiais, esses policiais aqui do Batman são muito burros velho, Pelo amor de deus, mano, Onde é que tem que ir aqui, eu já estou perdido já, Aleluia meu rapaz, Aleluia! Vamos ver então, eu estou voltando para cá de novo, eu não sei, mas parece que tem que ser alguma coisa aqui, vei, outra porta aqui fechada, Vai para frente a gente vai conseguir aqui ó, abrir essas portas aí, por esse mecanismo de defesa, que é bem para frente, opa, uma grade aqui, já vou pegar a batigarra, vou vir aqui para ver, vai que dá certo né? Nunca se sabe né galera, vai que dá certo, vamos aqui então, andando aqui para cá, Aqui não é nada aqui, Acá não é não, Eu quero jogar aqui e os malucos ficam falando, Ô meu filho, daí tu acaba com a gente né? Esse povo não para de falar velho, Tudo fofoqueiro, vamos falar a vida de vocês vão, Tá, caminho para ali, reto para cá, reto, virar direita, beleza, Vamos reto para cá e virar direita, Que Deus está mostrando no mapa, Aqui, Vamos ver se vai dar liga, Ó, isso, entra aqui, Ah moleque, agora foi, Depois tu vem para cá ó, Vira esquerda e depois direita, Daí tu vai passar para cá, E entra na primeira porta que aparece, Qual é a porta que aparece aqui? A porta seria essa daqui, Mas está fechada olha, É a única porta que é essa aqui ó, A única porta que tem é essa aqui, Mas a porta está fechada, Dá para foder o batalhão todo, Deixa eu ver então, Cadê meu chapa? Caralho, cadê? Se eu vim para cá não vai dar certo também não né? Não, Se eu vim para cá eu vou parar para cá, Eu vou parar aqui, E eu vou me ferrar então, Dessa porta, Acho que aqui não tem nenhuma porta aqui, Não, não tem nenhuma porta para ir, Opa! 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 Opa meu filho, Aqui não vim antes, Caralho, Como é que foi burro? Dava de por aqui ó, Deixa eu me meto, Deixa eu me meto esse destino pô, Era para cá eu nem sabia pô, Eu liberei uma área nova aqui, Ainda tem um monte de caminho aqui, Novo por aí ó, Tem reto para cá, E tem para cá, Deixa eu ver aí, Ah! Agora vai, Primeiro vai escolher a área aqui né, Não tem nada aqui escondido não, Então beleza, Deixa eu ver para cá, Também não tem nada aqui, Ah uma charada velho, Descobri uma charada tio, Aí sim, Vamos aqui pelo produto de ventilação ó, A gente consegue chegar até lá, Ah moleque, Demoramos quanto tempo, Demoramos 2 minutos eu acho, 2 ou 5, Para poder chegar até aqui, Estamos conseguindo, Aumentamos nosso life ainda, Coisa linda do papai, Ainda aumentamos nosso life, Eu falei para vocês, Que é bom pegar a charada, A charada quando tiver life pequeno, Tu aumenta, E também consegue o que? Consegue, Experiência, Bom tem 3 inimigos aqui ó, Que estão procurando ó, As coisas da doutora Yang ó, Ainda tu vai para cá ó, E já bate no cara, Que está armado ó, Esse maluca ai ó, Da ponta aqui ó, Esse cara aqui ó, Já bate e acaba com ele ó, O único que está armado aqui ó, Daí beleza, A arma do cara já era, Ele escapou a arma, Ele deixou a arma escapar ó, Ihuuu, Toma na fuça meu irmão, Acha que é quem, Acha que é quem rapaz, Aqui é o batman cara, Viado, Ligou pior aqui, Viado, Nossa, Vou dar um soco no cara, O batman, Trancou no ar, Beleza apagamos os cara, Vem na Zoreba mesmo, Dormiu, Apagou então, Beleza, Acabamos aqui com os cara galera, Agora que a gente faz, Deixa eu mexer aqui primeiro, Estamos tentando entrar nesse ofício, Parece que eles não puderam entrar na porta principal, Temos que encontrar um caminho diferente, Vamos ver Agora é o seguinte minha gente, Aqui, Os capangas estavam procurando as coisas da mulher, Que é o escritório da Doutora Yang, Temos que ir atrás desse escritório, Procurar as coisas dela, Que deve estar para cá, Vamos ver, Vamos basear nas pistas do Batman, Que o Batman se baseia nisso, Opa, Tem uma grade ali piscando, Aqui não tem como ir não né, A porta está o que? Caminha para cá vamos ver, Essa porta aqui não dá de ir, E ali tem uma grade, Opa, errei, Cadê a grade? Aqui, Será que é para cá que a gente vai? Vamos descobrir né, Vamos ver se a gente vai achar alguma coisa escondida, Ou se, É por aqui que cortar caminho do escritório, Beleza, vamos para cá, Vai Bate Garra, Não garoto esse 5 bate gancho, Beleza, Para cá um monte de paranha aqui, Rato morto, Pastel de flango flito, De lato, Lato flito, Tá, Aqui que eu vim, Vamos ver se os caminhos aqui, Para cá, Ou para o outro lado, Vamos ver, É para cá, É para cá, Porque eu não tinha essa gradezinha antes, É, vamos ver, Abra aqui meu filho, Abra, Dá um espetáculo aí, Vamos ver, Vamos ver, Bom, Bom, Dr. Young, Goto suas notas antes do Joker, Ela está levando elas para esconder em algum lugar, Eu preciso seguir ela, E encontrar onde ela colocou elas, Bom galera, Nosso novo objetivo, Encontrar, Exale o rastro da, Da, Diferença do Turing, Porque ela próprio, Foi roubar, Foi roubar, Como é que fala, A fórmula dela para esconder, Daí o Batman aqui ó, Usa a visão aqui ó, Daí tu, Vai escolher a digital dela, Escaneia a digital dela ó, E vamos atrás das digitais dela, Esparada pelo caminho ó, Para nos levar até onde? Levar até o escritório dela, Eu estou no caminho do Dr. Young, Eu tive que calibrar o esconder, Para mostrar apenas as notas recentes, Se eu seguir essas, Eu vou encontrar ela, Ou as notas, Eu espero que isso funcione, Só que você sabe, A GCPD, Encontrou uma das bombas de Joker, Está cheia de marzipan, E as cintas, Como eu pensei, É apenas uma divergência, A real ação está no Arkham, Beleza minha gente, Agora é só, Uma cadeira legal ali, Agora eu estou só escanear aqui ó, Ficar ainda escaneando aqui ó, As digitais dela, Pelo caminho, Até achar, Até achar, Essa fórmula, Essa fórmula que ela escondeu, Que ela para prevenir do Coringa, Ela pegou do Cofre, Do Cofre, Cofre é foda né, Que ela pegou do Cofre, E escondeu em algum lugar, Tá, Só uma coisa, Como é que eu saio daqui agora? Como é que eu saio daqui rapaz? Olha só, Estou trancado aqui ó, Como é que eu saio daqui rapaz? Estou trancado aqui, Não tem como sair daqui não é, Olha lá gatil, Como é que eu saio daqui? Só cá só, Estou trancadão aqui velho, Como é que eu vou sair daqui meu irmão? Ué, era para dar isso mesmo, Ó, A guria aqui, Está parada, Não congelada, Como é que eu saio daqui velho? A porta está fechada, O Batman está trancado mano, Como é que eu saio daqui? Como é que eu saio daqui miserável? Não tem lugar para ir ó, Ué, E aí agora? Como é que eu saio? Ai velho, Estou todo bugadão aqui ó, O boneco está parado aqui, Não quer sair, Opa, 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 Como é que eu fui burro? Tinha uma passagem aqui poxa, Era só para o meu local que a gente foi, Eu não estava vendo, Por isso que é bom, Tu olhar sempre o, O cenário todo, Olhar para cima, Para baixo, Para os lados, Para a direita, Para a diagonal, etc, Mais caras aqui ó, Vamos dar uma geral neles aqui, Toma seus viados, Vocês vão apagar tudo ai rapaz, É que eles vieram atrás da, Atrás da fórmula da guria, Da Doutora Yang, Só que eles não sabem, Que a guria do Doutora Yang escondeu, E o Batman é burro de falar né, Ah não, Não tem mais aqui galera, A Doutora Yang escondeu, Óbvio que ele não vai falar né, Acabar com esses caras aqui, O que demora mais, Aquele de camisa vermelha, Que está meio, Esse cara ai ó, Que está com essas facas, É só tu tontear ele galera, Que ele vai ficar tonto ai, Joga a capa nele, E vai ficar tonto, Bem mais, Nossa viado, O cara aqui, Tirou dano meu, Faz o que, Tu tenta apertar o botão, Para revidar galera, Só que não consegue, Tu aperta o botão, Para revidar, O bairro não é revida, Essa praga do diabo, Não é revida, Daí não dá né, Beleza, Olha uma fita aqui ó, De entrevista, Entrevista do espantalho, Beleza, Vamos pra cá então né, Puxa, Disse que é pra ir pra cá, Ó, Só seguir as digitais galera, Aqui, Aquele outro lado, A gente tava ó, Não, A gente não tava pra cá não, Acho, Não, Tava lá do outro lado, Beleza, Só ir pelas digitais galera, Onde a gente tem a digital ali, Tu vai ó, Deixa eu ver aqui, E vamos pra cá, Corredor da asa leste, Beleza, Opa, Aqui tem uma, Dentadura aqui do, Do, Só sei que eu destruir, Pegar uma experiência né, Destruir pra pegar a experiência, Deu pouquinha experiência, Mas conseguimos, Beleza, Mais um pouquinho, A gente vai poder, Fazer mais um upgrade, Tá com quatro mil e pouco, É, Esperar dar cinco mil, A gente vê, Agora galera, É só, É só procurar, O bagulho aqui secreto, E bora ver, É, Digitais estão falando, Que é pra vir pra cá né, Ó, Tem que ficar assim, Rastreando as expressões digitais, Da doutora Yang, Tá falando que é pra cá, Beleza, Tá, E agora, Pra onde é que eu vou, Aqui já não tem mais parece, Ou tem, Dá pra ter, Será que ela passou pra cá, Passou, Passou, Porque aqui tem digital ó, Deixa eu ver, Será que eu consigo, Consigo ir no local, No local até, Até antes do vídeo acabar, Faltando três minutos, Três minutos, Pra chegar até lá, Vou ver né, Pra cá não é, Vamos ver, Pra cá, Acaba já, Aqui tem o último, Então eu vou me entrar aqui, Opa, Diz que é pra voltar pra cá, Aqui ó, Tô escaneando, Tá vindo pra cá ó, Onde é que você vai me levar hein, Eu tô indo pelas digitais, Onde é que isso aqui vai me levar, Tá vindo pra lá, Vai né minha gente, Olha só, Olha pra cá, Ah, Chegamos aqui velho, Poxa, De novo pra cá, Na livraria, Ah, livraria né, Livraria que a gente tava antes, Ela deve ter escondido pra cá, Os traquinhos dela, Tá, Tem aqui ó, Tem aqui ó, Vamos ver, Ah, mas livraria pô, Livraria, Vai esconder no meio, Meio livro né, Então tá certo, Só vindo pra cá, Agora a gente vai ter que achar o livro, O livro que ela botou a fórmula, Que ela deu nessa daqui ó, Ah, Isso aqui ó, É isso aí galera, Vamos destruir a fórmula, Vamos ficar por aqui ó, O Batman vai destruindo a fórmula aqui ó, Fica curtindo, A gente vê por aqui, Valeu, fui, falou, Obrigado por assistir até aqui, Valeu, Oracle, Eu encontrei a fórmula do Dr. Young, Great, So, Tchau, 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 Tchau,